E voltando um pouco atrás ali, qual que foi a primeira track que tu com o 4 e 20? Cara, foi um remix por Haas. O Haas soltou um pack, assim, e era full on, e eu transformei num progressivo, assim. Eu não lembro o nome, mas não foi uma track que eu cheguei a lançar. Eu fiz o remix e soltou, mas acho que a primeira que eu lancei foi uma música que se chama Time to Start, que era 4 e 20, 8 sim, que era um amigo meu lá de Belo Horizonte também, que a gente se juntou e fez essa track junto. De offbeat, ele já fazia há mais tempo que eu, já estava envolvido nessa cena. E acho que foi isso, em 2012, Time to Start, que foi a primeira do 4 e 20. Mas essa que deu um hype, assim, tipo, no 4 e 20, ou não? Não. Foi legal, assim, chegou até no chart do Beatport na época, mas não sei, teve outras depois disso, assim, que foi. Tem uma que chama Cure of the Nation, que inclusive eu canto na música, assim, escrevi a letra e canto, que é a Cure of the Nation. Perguntou se ele era cantor aí. Essa foi uma música, assim, que abriu, assim, deu um destaque, por ser bem original, por ter bem meu estilo, assim. E a música que eu fiz com o Mandrágora, que tem o vocal do Bob Marley, pra mim, acho que é uma das músicas mais importantes, assim, que realmente projetaram um projeto, tipo, de ver artistas grandes tocando em vários lugares do mundo, em várias festas. Foi uma das músicas que mais projetou o projeto. Ah, são muitas. Mas essa do Bob, que, tipo, no caso, teve a maior relevância, que você acha? É, eu acho que é uma das que mais se espalhou, assim, no mundo. Foi, sei lá, a gente fez a música e não tinha o vocal do Bob. Era só um pedacinho. I wanna love you. E era a kick bass, sem o resto. E a gente tocou ela há um ano e ela não... Era uma track normal, assim, ninguém... Nem tinha. Aí, um dia, ele foi na minha casa e aí... Ele falou, cara, tem essa track aqui. Vamos mexer e terminar e fazer um free download disso? Ele, vamos. Aí, mexendo, ele falou, mano, puxa aí o vocal e vamos deixar um pedaço do vocal pra ver como fica. Aí, a gente só puxou, assim, e... Eu falei, cara, muito legal. Acho que deixa assim e vamos soltar assim. E aí, foi, sei lá, uma track que, em uma semana, assim, deu pra dez vezes mais plays do que qualquer outra track que lançava na época. Tipo, foi... Foi uma track que realmente explodiu. A galera usa até hoje. Vai, me coloca, bota essa. A galera me identifica, tipo... Verdade, essa track tem a sua cara mesmo. As cartas na manga, né? Até por causa do nome e com o vocal, né? Do Bob me combina, tudo. Exatamente. Ficou muito massa. E você canta ainda? Ela? Não, não é ela, não, né? Não, a Cure of the Nation eu canto. Eu tenho algumas que eu canto. Cure of the Nation. Tem Wake Up com Jacob também, que tem uma parte que eu canto. Tem uma música que vai sair agora, dia 2 de novembro, que é com um amigo meu, que é o Leaf Music. E a gente tem uma parte nela que é... Meio punk rock, sabe? Com o vocal distorcido, assim. Daí, eu e ele, ambos, cantamos na música. Quer ver? Tem mais que eu lembre. É, as outras eu acho que tem só... Ah, eu fiz um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto em 2019. E a maior parte dos vocais é a gente cantando. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A gente fez um álbum junto com o Mandrago. A CIDADE NO BRASIL